Amores, começando este vídeo aqui no canal E hoje eu peguei um vale domingo com o Djalma, né? Ontem ele pegou o vale sábado, hoje eu peguei o vale domingo Ontem eu fiquei com as meninas pra ele resolver umas coisas que ele queria Ver uns amigos dele Hoje eu peguei meu vale domingo pra fazer o que eu quiser Aí eu tô aqui agora indo ver Nick Depois eu vou na casa de Voinha e vou no sítio Hoje de manhã é a casa Não podem não subir, viu, Teddy? Senta, Teddy Senta Onde? Sente, Teddy Sente Mãe, vou ver Nick, é o link Vai E a outra laninha faz dois meses, aí eu vou levar lá pra dar um banheiro Pra dar as vacinas Eu já fui lá me formar Aí com dois meses eu vou mandar dar vacina O chique, que olho azul Olha como é que tá lindo lá, não é? Olha como é que tá gordo Tá, tá bem gordinho Tá? Meus amores, estamos indo lá no sítio agora É, dá uma olhadinha lá Eu ainda não vi como é que tá lá com a telha, né? Porque já fecharam a parte lá, a parte da casa não foi não O Djalma já viu tudo, que ele tava acompanhando a obra E aí daqui a pouco chegamos lá e eu mostro tudo a vocês É, dá uma olhadinha lá E você foi o meu primeiro E você foi o meu primeiro Cheatou-se, todas as memórias A venom e a remédia, yeah Próximo, eu não vou esquecer Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go Amores, chegamos aqui no sítio E o que foi que eu disse a vocês, minha gente? Tá vendo? Um diazinho de chuva Dois diazinhos de chuva Olha como tá tudo verdinho já Olha isso Ai, gente, eu amo quando tá assim Porque a vista é linda A vista fica perfeita quando tá tudo assim, ó Verdinho, ó Ó Dois diazinhos de chuva que deu Nem foi o dia todo, viu? Foi um amanhã, uma tarde de chuva E aqui já tá tudo, ó E deixa eu mostrar pra vocês Nossa casa coberta Gente, eu não tô nem acreditando numa coisa dessa Não tô acreditando Tô muito feliz Uhul! Como é legal ver a casa coberta, minha gente Olha que emoção Que emoção a casa coberta, minha gente Eu amei as telhas Ficaram muito bem colocadas É porque aqui já não dá mais pra ver Mas de longe eu vou mostrar vocês Aí o Alpendre Eles vão colocar as telhas já amanhã, tá? Começar a iniciar aqui E terça-feira já vai estar tudo 100% Mas olha só como ficou Vá, meu amor Amanhã já tá indo Olha só, minha gente Eu tô muito feliz, sério Aí, eita que já dá pra ter uma extensão E o Alpendre vai ficar muito top Aí aqui, ó Ih, que emoção Aqui, falta só eles fazerem essa parte Que é a junção, né, gente? Aí aqui, ó Vai ter que vir cimento Eles vão ter que fazer toda aquela coisa De caída de água, né? Que é bem na ponta, ó Da casa E aí é onde eles deixaram pra terminar amanhã Porque já deu Já ficou a noite Mas olha a nossa casinha coberta Ah, eu não tô nem acreditando Na coisa dessa Tô nem acreditando Tá muito legal E já dá pra ter uma noção também Da iluminação Que vai ficar na casa Que legal Ih, mãe Tá vendo como ficou? Olha o seu quarto Tá vendo? Eita, vento da... Gente, aqui tá muito vento E olha que a casa já tá fechada, viu? Olha esse vento, ó Tô tirando aqui do meu quarto Da janela O vento da janela, viu? Pra vocês Ai, que legal, gente Amei Tô apaixonada Gostou? Gostou da sua casa? Gostou, Helena? Olha pra mamãe E aí, mamãe? Aqui vai ser seu quarto Ó, Helena O quarto vai ser aqui Mamãe Mamãe vai botar o becinho aqui Seu Tá bom? Pra você dormir Eita, que linda, mãe Cuidado com os ferros Não pegue não nos ferros Venha pra cá Chegue Pra não cair Tá Ai, gente Eu tô muito emocionada Com essa parte Porque Parece que já tá tudo Sendo concretizado, né? Acho que dá uma emoção No coração Uma emoção Aí eles colocaram já as madeiras Pra cá Pra não ficar molhando Ontem deu uma chuva Bem forte Já Olha só, gente Os tantos de tomada Que eu botei na cozinha Botei mesmo Botei mesmo Bem muita tomada Ai, tô muito feliz Vista Verdinha Quando chove Já tá fazendo sombra Bem gostosa aqui Imagina quando cobrir, né, gente? Ó Que delícia de lugar Olha só De outro ângulo aqui Meus amores A casa Ó Aqui do final Tá vendo? Tô bem pertinho do final Aqui, ó Olha só Como a área É bem extenso O alpendre, né? Ó, Helena Tá passando Por baixo Bora, mamãe Já vai pra cá Venha Por aqui, ó Venha Eita, meu amor Que linda Eita Eita O alpendre, né? O alpendre, né? Pra um lado Pra um lado Pra um lado e pra o outro Essa é a frente da casa, tá? Com essa queda Não é aquela queda Não é aquela queda Não é aquela queda que fica reta, né? Vai ficar reta dos lados, ó Tá vendo? Então, essa foi a forma que a gente A gente quis E era a forma E era a forma também Que estava no projeto Inicial da área Então, a gente Manteve essa queda Da casa E na frente, ó Vai cair O telhado, tá? Mais abaixo Dessa queda aqui Dessa queda Da queda de cima Da casa, tá? Vai vir um telhado reto Pra frente Que já tá Como vocês já estão vendo aqui, ó Mais abaixo da casa Tá vendo? Vou deixar uma foto aí Pra vocês verem Mais ou menos Como vai ficar o telhado Da nossa casa Queremos fazer Esse acabamento Que vocês estão vendo aí Tá? Na foto Que é ao redor de toda a casa Mas a gente fez um orçamento Gente, por cima A gente ia gastar Mais 3 a 4 mil reais Pra fazer o acabamento Na casa toda E no alpendre Que é esse acabamentozinho Que não dá pra ver as ripas Ou seja A parte que as madeiras Vão pra frente da casa Então Tudo indica que no momento A gente não vai fazer Mas vamos fazer Mais à frente O pedreiro disse Que dá pra gente fazer Mais à frente Então a gente vai fazer Mas não agora, tá gente? Porque estamos tentando Deixar um pouquinho de dinheiro Pra gente conseguir finalizar Pelo menos Deixar a casa pintada Porque é tudo Muito dinheiro A pintura da casa Ficou em torno de 2 mil reais Tá? Que a gente fez o orçamento Foi até legal O orçamento Que a gente conseguiu Da pintura Tá certo? Gente Porque Graças a Deus Temos muito conhecidos Temos pessoas Que a gente Somos próximos Amigos Então a gente Conseguiu Uns orçamentos legais E aí Deixa eu contar A vocês É Porque a gente Colocou lona Na casa Né? Ó Ficou assim Não dá pra ver As telhas por dentro Né, gente? Ainda vai ter O corte da lona Vai ter tudo direitinho Pra não ficar esse barulhão Também De lona Ó Ó Fica barulho E também vai vir Um forro aqui Mas deixa eu explicar Essa lona Ela ajuda A proteger Justamente Na época de chuva Época Umidade Entendeu? Pra não cair Pra o forro A gente vai colocar Um forro de gesso Não vai ser forro PVC Não vai ser Bater laje Muita gente disse Lara, porque você não bateu A laje da casa de vocês Era melhor É mais seguro É mais isso Mas a casa de sítio Normalmente não se bate laje A não ser que você Realmente queira construir Em cima O nosso objetivo Não é construir em cima Nosso objetivo É construir dos lados Fazer tudo térreo Entendeu? Eu nunca gostei da ideia De ter segundo andar Em casa Minhas casas Os projetos São todos em segundo andar Tá, gente? Porque assim Eu não sei se é costume Mas eu não me vejo Ficar todo dia Subindo escada Descendo escada Eu não me vejo Gente E tem todo aquele protocolo De quando você Sei lá Tá de resguardo Sei lá, gente Enfim Eu sempre tive a ideia De ter uma casa mais plana Ou seja, tudo no térreo mesmo A gente não tinha Objetivo de fazer em cima Tá? Se quisermos fazer mais quartos Expandir a casa Vamos expandir pra os lados Pra frente Pra os lados Enfim Pra trás Enfim Não queremos essa ideia De segundo andar Tá? Então a gente já descartou Essa ideia de bater laje E pra bater a laje Gente Era um orçamento Muito além Do que a gente podia No momento Tá? Se realmente A gente quisesse uma casa Que fosse de segundo andar Ou então Enfim A gente teria que se programar Mais vezes Pra gente conseguir Bater essa laje Que... Mói Agora essa zoadinha De coisa Vai tirar Né? É porque tá Pinturada ali Ah Então A gente não tinha Esse plano de bater laje Né? Normalmente Casa de sítio Não tem isso Então a gente Decidiu Botar a lona Porque a lona Protege contra Essa umidade Da chuva Que fica na telha Né? E alguma goteira Que tiver também Né, mô? É muito difícil Ter goteira com lona Muito difícil Então Já vai ser Muito tranquilo Essa questão Da gente colocar O forro de gesso Então a gente vai Ao invés de colocar A laje A gente vai colocar O forro de gesso As casas Que a gente conhece Dos nossos amigos Familiares Enfim, gente A maioria A maioria das casas Elas são assim Elas são desse jeito Aqui, ó Tá vendo? Com lona E depois Coloca o forro de gesso Não tem nenhum problema Tá, gente? Nenhum problema Mas essa lona Ela é super durável Mô, quanto foi Assim com a lona? Pra botar Tu lembra? Foi quinhentos e pouco A lona foi quinhentos e pouco Foi? Só a lona Ah, só a lona Ah, pra isso Que tinha sido mais cara A lona Não, essa lona É a melhor que quinhentos Aham Pronto, gente Então é pra botar a lona Comprar a lona Pra botar Foi quinhentos e pouco Tá? E as telhas e tal Foi no orçamento Do pedreiro, né? Pra fazer a construção Aqui da nossa casa Então, meus amores Foi desse jeito Que a gente decidiu Semana que vem Que vai começar A colocar o contrapiso Aqui Que é aquela parte Encimentada Na verdade Essa semana agora Que estamos no domingo Gravando Aí agora Segunda-feira e terça Vão terminar Completamente o telhado E começar a fazer O contrapiso Tá? Que é aquela parte Que coloca o cimento E tudo mais E o forro É só na outra Né, amor? Primeiro é o reboco Faz o reboco Ah, o reboco Depois do reboco Vem a elétrica Depois da elétrica Vem o forro Ah Pronto, gente Ainda tem coisas Que faltam rebocar Tem os quartos O banheiro Muita coisa ainda Que falta rebocar Eles começaram Só pra não ficar parados Né, porque ainda não chegou Não tinha chegado A madeira Nem as telhas Enfim Aí eles começaram Agora Falta muita parte De reboco também Nessa parte aqui, ó Não tem nada Com reboco Nem chapisco Boa, agora é massa, né Quando cobre Chega a dar aquela sensação Assim De minha casa Já tá ficando pronta Só que não Ainda falta tanta coisa Mas assim Os pedreiros, gente Foram super ágios Assim Foi tipo um batalhão Como se diz o outro, né Se reuniu Vários pedreiros Pra fazer Esse telhado Em dois, três dias Se eu não me engano Foram três dias Não foi, amor Quarta que Não, dois dias Foi praticamente E ela é toda lixadazinha Tá, gente Vocês podem ver Que o acabamento dela Tá bem top Elas foram todas lixadas Foi três dias Foi quarta, quinta Não, foi quinta, sexta e sábado Quinta, sexta e sábado Então elas estão todas lixadinhas Eles também vão passar Nessa parte daqui, ó Óleo queimado, tá Pra evitar Que formou? Óleo queimado nessa parte aqui Pra evitar Também Coisa de cupim Né Assim Essas coisas Porque Esse terreno Já teve índices de cupim É porque Essas horas, amor Essas abelhinhas Elas ficam aqui Parece aquelas É Não é abelha não Parece aquelas formigas Com asas É não? Formiga com asas Com asas Enfim, meus amores Eu sei que É Ela já correu Já subiu Já veio aqui Já olhou a casa todinha Helena Ih, meu Deus do céu Cadê a Luísa? Tá brincando, né? Tá brincando Aí eu sei, meus amores Que Eles vão fazer Toda essa parte Nesse Nesse primeiro momento, né? E eu achei muito legal Então Pra vocês que vão Construir casa Que não vai bater laje É uma ótima ideia Essa parte aqui, ó Colocar lona Tá? Quando eu tiver Lá na frente Eu vou mostrar O telhado Como ficou pra vocês Porque daqui Não dá pra mostrar, né? Mas por dentro Fica tudo assim, ó Certinho Ó, moa E essa parte aqui Que eles vão mexer Com o cimento, é? Qual? Essa aqui Aí é a cumieira Tem não aqui Uva, mamãe A cumieira Tem a caída pra cá Caída pra cá E no meio Tem a cumieira A cumieira Ela é cimentada, né? Que é onde vai A junção A junção, é Ah, tá Aí a gente vai fazer Nos finais Das tinhas A gente vai fazer também Eu esqueci como é o nome Que bota cimento também Pra ficar fixo, entendeu? Aí amanhã eles vão vir Que aqui venta muito, né? É, e ficou bem acabadinho Viu? Não foi? Ó, bem lixadinho Olha só, gente Aqui a madeira Do alpendre Que é aquela A principal, né? Como ficou bem lixadinha É a que ainda vai Invernizar Essas madeiras Aí vai ficar bem top Quando invernizar Colocar o telhado Também a gente tá pensando Em invernizar A parte de baixo Do telhado Aqui do alpendre Olha só aqui Amorizar as telhas A gente deu A preferência Por escolher as telhas Que são assim Mais vermelhinhas Que é a telha de primeira Né, amor? Que chama? Tem telha de primeira E telha de segunda Telha de segunda É aquelas que são bem Variadas As cores São mais arranhadas Sabe, gente? Essas aqui São bem vermelhinhas Aí de longe O tetozinho Fica bem lindo Com elas Eu vou mostrar De longe a vocês O telhado Hoje Ah, mas essas aqui Ainda vem no alpendre, né? Pode não Deixa aí, Lu Telha Cadê? Cadê? Ah, pode ser também Fica bom assim Fica bom É, não Se for daí pra aí Fica bom assim É, não Mas aí fica bom assim Metade toda a parede E a outra metade Só a muretinha, né? Pronto Fica bom A gente tá pensando Amores Em mandar fechar Aqui, ó Uma parede Até em cima E aqui Uma muretinha Sabe? Aqui, ó Porque a gente Tinha pensado Em fazer Só uma paredezinha Assim ali Pra ser como se fosse Fechando a areazinha De apoio De serviço Só que A gente tá Vendo que Assim Em época de chuva De Até a tarde mesmo Aqui pega bastante sol Porque é onde o sol Se põe ali Então O sol começa a vir assim, ó Depois da tarde Sabe? E aí Quando eu precisar Lavar pano Em época de chuva também É Mexer com a parte Da área de serviço Vai ser ruim Como acontece lá em casa Lá em casa Ninguém consegue Lavar nada Na área de serviço Em época de chuva E na parte Assim Que tá sol lá Então A gente tá pensando Em fechar Ali até em cima Né? A parte onde vai ficar A lavanderia E a máquina E aqui Vai fazer Só uma paredezinha Pra não ficar Toda aberta Entendeu? Olha Vocês não sabem O tanto de coisa Que a gente fica na mente Girando 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 O tempo todo Sabe? Pra fazer Pra organizar É muita coisa Eita Ó amor É esse matinho Aqui Será que Eita Ó É esse matinho Aqui Que eu quero Gente É esse matinho Aqui Que eu quero Colocar ao redor Da casa Todinha Ó Que parece Uma grama Eita Que tem um monte Dele aqui Ó Eita Será que eu consigo Depois plantar Ali na casa Ó É esse matinho Aqui Que ele é bem Fofinho Ele é bem Fofinho Gente Ó E ele Quando você pisa Você sente ele Fofinho Esse outro Esse outro aqui Ó Que tem nessa parte Que fica bem verdinho Ele é grosso Deixa eu mostrar a vocês Ó O tanto dele Aqui Eita Que bonitinha Gente Que lindas Ficou ótimo Ó Esse aqui É o que cresce No terreno todo Ó Aí ele já é assim Gente Ó Ó Tá vendo a diferença Ele é tipo um mato Só de você pegar Você sente que Ele machuca E ele coça Tá É aquele mato Que coça a perna Porque ele tem uns pelinhos Mas ele Em um dia de chuva Já fica assim Ó Um dia não Uma chuvinha que dá Ele já fica assim Ó E ele cresce Daqui a pouco Se a gente não mandar limpar Tá um matagal aqui Mô É esse E olha só Amores O telhado Ó Eu vou dar um zoom Só pra vocês verem Como é que tá Ó Tá vendo como tá Ficando bonito Aí toda essa parte Da lona Vai ter o acabamento Tá gente Que vocês estão vendo E ela fica assim Desse jeito aí Que vocês estão vendo Fica muito legal Ó A frente da casa O caimento E aqui vem o alpendre Né Gente Eu sou besta Né Eu tô feliz Porque tem um matinho Ali Gente Aquele matinho Era o matinho Que eu queria Que não é grama Né Gente É um matinho Fofinho Fofinho Que tem Que é Substituir a grama Pra mim Colocar na frente Da casa Todinha Sabe Ao redor Eu quero Encher aqui Ao redor De matinho Daquele Pra ficar Bem Sabe Parecendo uma Gramazinha E todo dia Aguar direitinho Ele Né Aí eu amei E aqui É o ângulo Da frente Da casa Pra vocês Verem Como fica Né O ângulo De frente E assim Viemos aqui Amores Na casa Da minha Sogra Oi Teddy 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 Venha 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 Pode vir Não Teddy Não pula Não pula Venha Mãe Olha Ele Oi Você quer Meu Deus Meu Deus De céu Mãe Cadê o sorriso Meus amores Estamos aqui Na casa De voinha Já Viemos aqui As meninas Tomaram o banho E Estamos aqui Tô com o bucho Pra fora Porque a Isabela Tava danada Mexendo Olha ela ali Fazendo ovinho O que é que eu faço A vó Achou a manteiga Meus amores E o vídeo De hoje Foi esse Eu espero Muito que vocês Tenham gostado De compartilhar Um pouquinho Pra vocês E é isso Um beijo Bem grande Até o próximo Vídeo E tchau 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 Tchau